Música Olá, muito boa tarde. Quinta-feira, 2 de maio, o Direto da Redação está no ar. E o programa de hoje abre mostrando como foi a solenidade realizada pela Câmara Municipal de Fortaleza para celebrar os 41 anos da Associação dos Surdos do Ceará e o Dia Nacional dos Surdos. A cerimônia realizada no plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza foi proposta pelo vereador Júlio Brise do PT para celebrar os 41 anos da Associação dos Surdos do Ceará e também comemorar o Dia Nacional dos Surdos. Um momento muito importante de afirmação, de respeito, de inclusão, de visibilidade à população surda. Também a associação cearense que faz o trabalho há 41 anos já no estado de inclusão, de capacitação, de acolhimento, de reconhecimento dessa comunidade tão importante, que tem uma cultura própria, que tem que ser respeitada, incluída. Esse tem que ser o trabalho do poder público aqui da Casa do Povo, não pode ser diferente. Então hoje é um dia muito especial, estou muito feliz por esse dia. Fundada no dia 30 de abril de 1983, a entidade já possui um longo período de atuação, buscando sempre defender os direitos dos surdos no estado do Ceará. A associação é sem fins lucrativos e tem o objetivo de atender as necessidades dos surdos e dos familiares. A entidade tem um papel fundamental, já que promove o relacionamento entre os associados e a sociedade. A comunidade surda cearense está reunida aqui hoje na Câmara e homenageando a associação, pelos seus 41 anos. Eu me sinto muito orgulhoso, porque nós somos referência aqui no trabalho da comunidade surda cearense. Há anos a gente tem um movimento surdo, de liderança, de realmente buscar uma qualidade de vida melhor para as pessoas surdas daqui do estado do Ceará. O vice-presidente ainda destacou que o Dia Nacional dos Surdos marca a criação da primeira escola de surdos aqui do Brasil. O berço da educação de surdos aqui no Brasil é lá no Rio de Janeiro, por isso essa data. Então, em 2002, a gente teve a regulamentação da Lei de Libras. Então, há pouco tempo, dia 24 de abril, nós comemoramos 22 anos da Lei de Libras. E é um momento muito importante, pois foi regulamentada como forma de comunicação e expressão da comunidade surda. A lei, ela foi importante. O Parlamento da Capital também promoveu uma sessão solene em comemoração aos 20 anos da Habitafor. A cerimônia, realizada no Plenário Fausto Arruda, foi proposta pelo vereador Veríssimo Freitas do AGI, para enaltecer o trabalho que, ao longo de duas décadas, vem sendo executado pela Secretaria do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza. Especialmente focado na garantia de um lar às famílias em maior situação de vulnerabilidade social. São 20 anos de histórias e 20 anos de mudanças na vida de tantas pessoas. Eu tenho um carinho muito grande, não só pelo secretário Carlos Kleber, que é meu amigo, mas como pela Secretaria, porque por tudo que eles fazem e beneficiam tanto as comunidades. A Secretaria do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza nasceu em 2004, com o objetivo de realizar estudos sobre a demanda por moradias na cidade. Atualmente, a Habitafor atua com programas sociais de interesse da população, com o objetivo de combater a carência habitacional em Fortaleza. Trabalhando para garantir a moradia, principalmente para a parcela mais vulnerável da sociedade. Nós iremos entregar 40 mil papéis da casa para 40 mil famílias fortalezentes. Portanto, a Habitafor celebra hoje os 20 anos passando de fundação para a secretaria e o trabalho vem sendo feito pela população, aqueles que mais precisam, pela população de Fortaleza, onde a gente tem esse trabalho na política habitacional. O reconhecimento da Câmara Municipal de Fortaleza ao trabalho desenvolvido pela Habitafor foi bastante comemorado pelos representantes do órgão que participaram da sessão solene. Sentimento positivo de muitas conquistas, mais de um ano que eu assumi a secretaria de Habitação aqui de Fortaleza e a gente vem trabalhando, desenvolvendo esse trabalho que outros secretários fizeram anteriormente e que a gente vem agora executando esse trabalho para melhorar a vida do fortalezense. O comércio de Fortaleza já vive a expectativa de boas vendas por conta do Dia das Mães, celebrado no segundo domingo do mês de maio. Pesquisa realizada pela Fé Comércio indicou que a data deve movimentar 393 milhões de reais aqui na capital cearense. Socorro veio até a loja de calçados comprar uma sandália para usar no Dia das Mães. Um momento especial pede cuidados especiais consigo mesma. Afinal de contas, ser mãe para ela é uma dádiva. É presente para mim mesmo, porque eu só tenho um filho. Então, eu tenho que me presenciar também. Merece, né? Mereço, com certeza. Sou uma mãe nota mil. Nesta loja de calçados, o incremento nas vendas deve chegar a 10%. Comparando com o mesmo período do ano passado, é de 8% a 10%. Isso vai dar, né? Porque a gente está otimista, compramos muito, né? E contratamos também mais dois vendedores para dar apoio. Então, a expectativa é uma das melhores como a gente nunca tem. Eu acho que vai ser um ano recorde de venda do Dia das Mães. Os calçados estão entre os presentes mais comprados para as mães, com 11,6% de preferência. De acordo com a pesquisa sobre o potencial de consumo do Fortalezense para o Dia das Mães, conduzida pela Fecomércio Ceará por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará, o IPDC, Os produtos mais citados incluem ainda artigos de vestuário e acessórios, 41,7%, cosméticos e itens de perfumaria, 37,7%, chocolates, doces, bombons, 9,4%, flores, 6,3% e eletroportáteis, 6%. O gasto médio projetado por presente é de R$ 265, com a maioria dos entrevistados, 55,8%, optando por pagamentos à vista e outros quase 42% preferindo o cartão de crédito. Mais da metade dos entrevistados, cerca de 53%, pretende comprar presentes na ocasião. A data deve movimentar R$ 393 milhões em compras na capital cearense. Além disso, a intenção de celebração é alta, com 54,5% dos entrevistados planejando comemorar a data. Comparando com a pesquisa realizada no ano passado, observa-se um crescimento de 11,3% no potencial de faturamento para o Dia das Mães deste ano. O ticket médio de compras vai ser em torno de R$ 265. As pessoas estão preferindo comemorar o Dia das Mães em casa, com as famílias, o que também é muito bom, porque aí entra também a cadeia de serviços, porque comemorar em casa não quer dizer que você vai cozinhar, você pode pedir de fora e isso gera emprego, isso aumenta a cadeia produtiva. O diretor da redação faz uma pausa rápida e volta em instantes, não saia daí. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza entregou mais uma remessa de equipamentos do projeto Meu Carrinho Empreendedor. No total foram 86 unidades distribuídas aos vendedores ambulantes selecionados por meio de chamada pública, sendo 20 carrinhos de churrasco, 11 de pipoca, 25 de tapioca e 30 de batata frita. Os beneficiados receberam os equipamentos padronizados para o fomento dos pequenos negócios e passaram por capacitação. Com a entrega de hoje, nós capacitamos já praticamente 500 empreendedores e empreendedoras. São pessoas que passam por todo o edital, uma capacitação, são microempreendedores individuais. Além da qualificação prévia, os trabalhadores terão acompanhamento com consultoria por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, a SDE. Não há nenhum projeto na SDE que não tenha capacitação prévia. Tanto o Meu Carrinho Empreendedor, como as nossas guerreiras, como o Cristiano Futuro do Quintanjá recebendo de máquinas, todos têm uma capacitação prévia, têm a doação, no caso do nosso dinheiro, do Cristiano Futuro e do Carrinho Empreendedor do equipamento e depois uma consultoria durante um ano, para que o empreendedor tenha a certeza ou para ter a certeza do sucesso do negócio dele. A gente dá um crédito, dá um carrinho desse, não capacitar, não é legal. A Prefeitura de Fortaleza já abriu mais um novo edital de chamada pública para a seleção de novos vendedores ambulantes para participar do projeto Meu Carrinho Empreendedor. A sexta convocação segue aberta até o dia 8 de maio. A sexta edição já está lançada para mais 100 carrinhos de pipoca, de batata, de churrasco, de tapioca. Uma opção para os amantes da arte é visitar o Salão de Abril, que este ano homenageia o artista Descartes Gadelha. Tradicional e importante evento de artes visuais no Ceará, o Salão de Abril chega à sua edição de número 75, homenageando Descartes Madeira, renomado pintor, desenhista e escultor cearense, que expõe no salão a obra Corte Mascarada, Maracatu Flor de Senzala, da série Covid-19. O público pode conferir 38 obras de artistas em instalações, fotografias, pinturas, ilustrações, performances e outros trabalhos, com temas que remetem à ancestralidade, crítica social e afetuosidade. O Salão de Abril é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Cultural Iracema. A gente traz aqui um Descartes Gadelha vivo de alegria com o Maracatu. E nessa edição do Salão de Abril a gente tem 38 artistas, do Ceará, mas também do Nordeste. E essa edição eu acho que a singularidade dela é evidenciar as questões relacionadas ao corpo, à terra e à espiritualidade. A exposição segue com visitação gratuita até o dia 29 de junho, segunda-sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 16 horas. Grupos podem realizar agendamento de visitas. Sara veio com o grupo da escola conhecer o Salão de Abril. Ela fez questão de fotografar cada detalhe para ficar guardado na memória. Eu estou achando muito bom porque é uma maneira de a gente rever muitas coisas que aconteceram no passado e ver o que eles faziam e tal. E eu estou registrando porque é muito bom. O Jefferson também marcou presença com a turma da escola. Ele se encantou com o que viu. O momento ao qual todos nós devemos estar reunidos e sim relembrar algo passado ou algo presente, que estão todos postos a estas paredes e que devemos sim relembrar e saber que cada arte é importante. Visitar o Salão de Abril é uma oportunidade de prestigiar os artistas cearenses e desenvolver o senso crítico em relação às artes visuais, além de conhecer um pouco mais sobre o comportamento humano e olhar para isso com sensibilidade. A arte é um canal de comunicação muito importante porque a arte nos dá a ver outras visões do mundo. Então, dessa maneira, ela contribui com o senso crítico. Então, é importante que a arte esteja presente na formação do ser humano desde a infância, desde os primeiros momentos. E, nesse sentido, a relação entre arte e educação é fundamental porque a arte, de certa maneira, também educa as pessoas. O Direto da Redação fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.